Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Onco Brasil, o meu nome é Rodrigo e nesse vídeo a gente vai ver 50 nomes americanos que também são muito comuns aqui no Brasil, mas é claro, com a nossa forma de escrever e com a nossa pronúncia. Antes da gente ver esses nomes, eu te convido a se inscrever no meu canal e, depois do vídeo, deixe o seu like se você gostar, combinado? Então agora, vamos nessa! Abraham, Abraão, Abraão, Adam, Adão, Adão, Adrian, Adriano, Adriano, Adriana, Adriana, ou Adriane, Alice, 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 Aileen, Aline, Aline, Amília, Amélia, 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 Andrew, André, 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 Anna, 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 Anthony, Antônio, 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 Arnoud, Arnoud, Arnoudo, Arnoudo, Arthur, 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 Benjamin, 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 Bernard, Bernardo, 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 Caroline. Carolina ou Caroline. Cesar. 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 Daniel. 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 David. Davi. Davi. Diana or Diane. Diana ou Diane. Edmund. Edmundo. Edmundo. Edward. Eduardo. Eduardo. Elaine. Eliana. Eliane ou Elaine. Eloise. Eloísa. Eloísa. Eva. 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 Gabriel. 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 Helen. Ellen. Ellen. Irene. 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 Isaac. 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 Jack. Jaques. Jaques. Jesus. 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 John. João. João. Joseph, José, José. Juliet, Julieta, Julieta. Mark, Marcos, Marcos. Mary, Maria, Maria. Natalie, Natália ou Natali. Nicolas, Nicolas, Nicolas. Paul, Paulo, Paulo. Peter, Pedro, Pedro. Philip, Felipe, Felipe. Rachel, Raquel, Raquel. Ruben, Rubens, Rubens. Robert, Roberto, Roberto. Romeo, Romeu, Romeu. Rose, Rosa, Rosa. Samuel, Samuel, Samuel. Sarah, Sarah, Sarah. Sebastian, Sebastião, Sebastião. Silvia, Silvia, Silvia. Susana, Susana ou Susanne. Walter, Walter, Walter. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Se vocês se lembrarem de mais algum nome, escrevam aqui nos comentários. Combinado? Até a próxima. Valeu!